Vamos conhecer uma ótima opção de localização, hotel custo-benefício para você que quer vir para Aracaju. Gente, estou aqui na esquina da Orla de Atalaia. Essa aqui é a esquina principal, ali fica a praia, ali fica a estátua do caranguejo, que é onde o pessoal tira foto, que é a passarela do caranguejo. Aqui fica o mundo incrível da criança, que tem até um cartódromo. Ali também fica o Projeto Tamar e também a tapioca famosa do Jatobá e ainda a sorveteria Monieri. E aqui, ou seja, do outro lado, você tem ali a casa de forró Cariri. E aí, gente, aqui nessa esquina nós temos o Ibis, só para vocês entenderem. Eu vou mostrar para vocês em detalhes essa ótima opção. A diária fica em média R$ 250, R$ 300 com o café da manhã, mas é uma boa opção. Tem vários outros hotéis aqui, para mostrar para vocês. Deve ter uns 10 aqui em 1 quilômetro, tá? Mas o que eu gosto da Redibis, primeiro, você consegue ganhar pontos no programa All. Segundo, é padronizado, porque talvez você vai ficar num hotel que você não sabe exatamente como que funciona, se os quartos são legais, às vezes são antigos. Agora, aqui a gente sabe que é padronizado. Vamos lá comigo, tá? O hotel tem seis andares, mas o térreo, tá? São seis andares ali de quartos. No térreo nós temos a academia. Temos o café da manhã ali, um restaurante, como se fosse. Temos uma área de piscina também, que vocês vão ver. E o que é legal é que esse hotel tem estacionamento gratuito, tá? Então, isso é muito legal, porque você iria pagar facilmente 50, 80 reais para deixar o teu carro, tá? Então, assim, aqui é o hotel, como eu mostrei para vocês. Ali já é a praia, ou seja, 300 metros da praia. Estacionamento bem amplo, tá? Na frente também tem um hotel muito legal, tá? Muito legal mesmo, esse hotel bem bacana. Deve ser na faixa de 800 reais a diária, tá? De costas ele não é tão legal, mas ele fica de frente para a praia, ele é bacana, tá? E aí eu vou entrar com vocês e vou mostrar em detalhes, tá bom? Se você ainda não domina milhas aí para conseguir economizar em toda a tua viagem, saiba que eu posso te ajudar, tá? Vamos comigo então e já sabe essa opção aí, tá bom? Olha em detalhes, tá? Olha em detalhes, tá? Olha em detalhes, tá? Tchau, tchau. Os quartos do Ibi são padronizados, tá? Você tem um banheiro separado, ó. Aqui, ó, a gente tem o chuveiro e aqui nós temos o vaso e aqui você tem, né, o lavatório, lá embaixo você tem o frigobar, tá? E aí aqui dentro do quarto, tá? Ou pra três pessoas, cama e em cima uma beliche, tá? Pra criança vai, pra adulto é meio complicado, tá? Aqui uma mesinha de escritório, uma televisão, um cantinho pra guardar as roupas e aqui tem uma vista bacana, que a praia é logo ali, tá? Esse é o Ibis Budget Aracaju, tá? Fica aí, muito tranquilo, tá? Pra duas pessoas, né, ou três com uma criança, tá bom? Fica essa dica aí. Pra você que quer aprender a viajar com milhas, tem um desconto na descrição, tá? Clica ali e vem pro Primeira Viagem com a gente.